Eu quero lamentar que essa matéria, profundamente extemporânea, seja pautada em meio a uma grave crise sanitária e a uma pior crise social. Lamento porque ontem nós participamos de uma votação em que a política prevaleceu sobre dogmatismo. Havia quem defendesse teses irracionais que impediriam o socorro que foi votado em benefício dos municípios e dos estados. Hoje, infelizmente, prevalece o dogmatismo sobre a política, abraçando um curioso princípio de que a vida melhora quando piora. Ouvi já dizer aqui que emprego precário é melhor do que desemprego. Ora, nós, neste momento, devíamos estar pensando em proteção social, em emprego decente, em trabalho decente, em emprego protegido, como, aliás, estão fazendo as grandes economias no mundo. As grandes economias no mundo estão tratando de legislar para proteger os uberizados, os empregados das plataformas. Essa matéria está na contramão do mundo e está na contramão do mundo por causa do dogmatismo que prevalece no governo Bolsonaro. Não apenas o obscurantismo que impede que a ciência atue na área da saúde coletiva, também o dogmatismo que prevalece na política econômica e que este parlamento, esta Câmara, infelizmente, tem sabido derrotar. Hoje, nós estamos em dissonância com a prática que nós adotamos nos últimos dias. É fato que esse relatório é melhor do que a versão anterior, mas muitas excrescências se mantêm. Por exemplo, quem recebe seguro desemprego vai contribuir para a Previdência. As isenções patronais continuam sendo dadas de uma forma pródiga, inclusive ferindo de morte o sistema S e muitas outras coisas que, se tivesse mais tempo, eu trataria aqui. O que eu quero lembrar aos senhores é que essa matéria, essa medida, ela já está vigindo, porque ela é uma medida provisória. Onde estão os milhares de empregos criados? Então, não há razão para votá-la. Eu peço e encareço aos nossos pares que votem contra ela, porque ela não melhora e ela fere gravemente os direitos do povo trabalhador. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada. Obrigada.